Olá, tudo bem? Aqui quem tá falando é Pedro Campos. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como baixar as fontes do Photoshop para os seus conteúdos diários, tá? Pra quem não sabe, eu lancei o curso O Poder do Conteúdo Diário. E nesse curso, eu tenho essas postagens, 30 postagens pra você fazer durante um mês todo. Você vai fazer um mês todo as postagens e você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Se você criar uma postagem todos os dias, pelo menos uma postagem, alguém vai te chamar no WhatsApp, alguém vai te contactar de alguma forma, né? O contato que você colocar ali, vão te contactar porque você tá fazendo conteúdo todos os dias. Você tá nutrindo as pessoas, os seus seguidores ou até mesmo aquelas pessoas que ainda não são seus seguidores e vai ter muito mais seguidores também, tá? Então, aqui eu vou te dar uma noção, né? Noção de Photoshop. Eu não sou um grande, assim, tipo, eu não entendo muito de Photoshop assim, mas você vê que é muito fácil. Vai ser muito fácil fazer. É muito fácil. É só editar. Esse, essa, essa postagem, eu vou mandar pra você, tá? Olha a qualidade da postagem, olha só a qualidade, ó. Vou mandar pra você, aí você vai colocar o teu tempero, né? Vai colocar ali o seu, é, o seu telefone, ou vai colocar alguma coisa que você queira colocar, ou tirar, ou tirar, retirar, ou fazer alguma adaptação, né? Você pode adaptar também, né? Pra ficar diferente. Colocar uma letra, ela é diferente. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer. Vamos logo a fazer. Olha só. É, como baixar essa fonte aqui, ó. Como engajar no Instagram. Você pode engajar, como engajar no Face. Vou colocar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. O primeiro aqui. Ó, vou vir aqui no primeiro, nessa pasta primeiro, ó. Não, peraí. Não é isso aqui, não. Onde que tá? Tá tudo aqui certinho, nas pastas certas. Ó, ó, o texto aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Como engajar, esse texto aqui, ó. Quer dizer, ó, você vê que tá com essa amarelinha aqui, é porque eu não tenho essa fonte. Eu não tenho essa fonte. Se ficar amarelinha assim pra você, é porque você não tem essa fonte ali no seu computador, no seu Photoshop. Então, você vai clicar aqui, ó. Clicar duas vezes. Ó. Peraí. Clica aqui duas vezes, ó. Aí vai aparecer a fonte aqui, ó. Aí você vê, ó. Seguinte fontes estão ausentes na camada do texto. Então, é essa fonte aqui. Então, você vai pegar. Pegar aqui, vai anotar. Anota, né? Ele pega um caderno, né? Pega um caderno, né? Anota, tá? Anota aqui, ó. Edru. Edruque. 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 Trial. Super. Super. Itaric. Itaric. Aí você vai lá no Google. Aí você vai vir aqui no Google, ó. e vai procurar essa fonte aqui fonte druke 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 aid druke aid ai ele até aparece aqui ele aparece trial trial super super italic super italic download free aparece aqui as fontes os sites para você baixar a fonte as vezes são fontes que são pagas as vezes não as vezes é as vezes é não precisa pagar é de graça deixa eu ver se dá para baixar deu para baixar ai eu vim aqui clica duas vezes e aqui eu vou vim aqui no super isso aqui ó é esse mesmo ok quando instalou quando instalou instalou vou ver se é isso aqui mesmo ó é isso viu aí saiu aquele amarelinho saiu amarelinho tá aí você clica aqui ó aí ele vai ó ele vai voltar para outra fonte aí você vai vir aqui ó aqui em cima ó você vai sair aqui desse aqui vou colocar aqui esse e depois vai botar mesmo a fonte ó ela volta de novo ela volta né a fonte volta aí você pode editar ó na face no face como engajar no face ó engajar no face como engajar não sei o que aí você pode mudar você pode mudar ali o texto eu vou deixar o texto normal que eu vou botar isso aqui mesmo eu vou deixar esse texto normal aqui vou entrecender ó só retroceder pronto ele volta ao normal tá aí a mesma coisa aqui né peraí deixa eu dar um control mais para aumentar mais aqui ó aqui você pode mudar ó número 1 aqui no caso esquece aqui né número 1 né ó você pode baixar essa fonte aqui também ela não tem essa fonte então eu vou vir aqui ó druk wide trial médio como a gente já eu já baixei aqui como eu já baixei aqui 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 download download aqui ó eu vou vir aqui eu vou ver essa fonte aqui ó ó ó druk wide trial médio italic médio druk wide trial médio médio itali 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 isso aqui pronto só clicar instalado ele instala vamos ver aqui ó pronto aí fica assim ó não você vê que muda aqui né só você vir aqui de novo ó vir aqui tirar desse aqui e colocar de voltar voltar aqui de novo ó voltar pro original tá aí você escreve o que você quiser ali tá escreve o que você quiser você vai tirar aqui ó apagar os stories para o face tá aí você quer voltar ah não gostei disso aqui não quer voltar você desfaz a digitação mas volta ao normal ok né não ctrl menos aqui aí aqui peraí desculpa mais aqui embaixo ó o site você pode mudar isso aqui o site né você pode vir aqui deixa eu ver aqui o site botar essa pasta certinho aqui aí vai vir aqui na assinatura ó tá tudo nas pastas certinho né aí vamos aqui ó também não tem essa fonte ó essa fonte eu também não tenho ela aí eu vou aqui anoto anoto aqui ó new o que? new 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 list new list out extra bold e também new 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 list out médio aí eu vou lá no aqui eu vou lá no do google lá no google new eu vou colocar aqui new 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 list out new list out extra bold acerta esta bold acerta esta bold isso aqui é bold esta bold new list esta bold vou ver essa aqui fazer o download isso aqui tem algum site que é difícil fazer fazer o download isso aqui isso aqui que é melhor eu vou vir aqui embaixo e vou clicar aqui né e automaticamente ele vai fazer o download pra mim eu vou vir aqui e vou estar lá já tem já não sei por que que eu não tá não tá aqui eu não sei por que não tá aqui então vou vir aqui eu vou vir aqui já tem já eu vou vir aqui o new list eu já tenho já ele baixado já não sei por que que não dá o new list o new list out aí eu vou colocar meu site aqui ó ainda renda extra 100 ponto 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 eu posso chegar aqui ó sempre clicando aqui aqui você é uma ferramenta de de seleção né de arrastar seleção você seleciona e arrasta pra cá aí a agência você pode colocar o seu Instagram né listabult também tem listabult cadê aqui aqui eu vou colocar o meu arroba arroba pedro campus marketing vou dar uma diminuída eu posso jogar tudo isso aqui pra cá deixa eu jogar tudo isso pra cá o zap vou jogar pra cá jogo pra cá o zap e aí vem aqui no zap aqui tá tudo numa pastinha tudo na pastinha assim só você descobrir essa pastinha ó e colocar aqui vou colocar aqui meu telefone 21 essa essa foto aí esse banner vai tá lá dentro do curso tá pode ser esse pode ser outros também pode ser outro também né pra diferenciar né de cada um eu vou mandar pra você tá tá lá dentro do curso photoshop tá dentro do curso também tá e você vê que é muito fácil é só editar e salvar né salvar e postar nos seus redes sociais né no seu instagram no seu facebook todos os dias são 30 conteúdos lá 30 conteúdos editáveis às vezes assim você vê que é fácil editar às vezes a pessoa fala assim ah o campo é melhor mas o campo você não consegue fazer uma coisa dessa né não vai ter essa qualidade aí essa qualidade de foto não vai ter essa qualidade de foto aqui tá não vai ter essa qualidade você não vai conseguir fazer isso tá então tá tudo lá dentro do curso e você pode modificar colocar do seu jeito se você quiser colocar outra foto também pode colocar enfim tá eu vou ensinar pra você fazer tudo isso então tá lá dentro do curso tá então vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá e se inscrever tá bom é isso que eu queria deixar pra você um grande abraço e nos vemos lá dentro do curso tá um grande abraço e até lá tchau